O campeão do Brasil, no limiar do perigo, versão brasileira SC São Paulo. Eu não disse que não tinha nada aqui fora. Ei, volte aqui! Vem, rapaz! Vem! Vem, rapaz! Volte aqui! Eu disse para você voltar. Vem aqui. Acho que droga. Ei, rapaz! Onde você está? Vai! 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 Meu Deus! Meu Deus! O quê? O quê? Cuidado! Voo 25 para Nova York com escala em Chicago. Embarque no portão 12. Kate? Richard! Oh, mas que agradável surpresa. Não esperava que viesse me encontrar no aeroporto. Depois de três meses, fiquei com medo que você não voltasse. Como foi em Nova York? Bem, as pessoas parecem um pouco abatidas. Muito barulho. Todo mundo ocupado. Eu bebi demais e bebi de menos. Não fiz exatamente o que o médico mandou. E os seus pais? Não dá mais para voltar para casa. Vim com o seu carro e o chofé. Não se importa? É claro que não. Eu preciso pegar minhas marcas. Eu pego. Te encontro no carro. Certo. Desculpe, desculpe. Eu sinto muito. Está tudo bem. Está tudo bem, Richard. Não quebrou nada. Tommy, eu encontro com você no carro. Eu sinto muito. Eu... Tudo bem. Não feriu nada. Só o meu orgulho. Eu não quero que pense que eu fico por aí atropelando mulheres bonitas. Tem certeza de que não quero ir ao médico, sabe? Se acontecer alguma coisa, pode me processar. Como vou processá-lo? Se nem sei o seu nome. Mike Webber. Bem, eu prometo que não vou processá-lo, Mike Webber. Foi um prazer conhecê-lo. Ei, deixa eu te ajudar. Não, não, não. Obrigada. Senhora Bennington, seja bem-vinda. Obrigada, Cooper. Deixaremos o senhor Miller no escritório antes de irmos para casa. Sim, madame. Finnal. Butra! Em... É... wafon where my life... Capitol... E aí